Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, física terceira série, nós vamos fazer nossa aula de aprofundamento, vamos fazer exercício da apostila que eu selecionei, eu falo que as questões das numerações 14, 15, 20 não estão na ordem, eu selecionei o que foi mais importante nessas duas últimas aulas, e vamos lá, isso inclusive é o texto fiel da nossa apostila, que é o de versos número 9 do capítulo 5, com respeito ao qual eu coloquei o 80 cm de raio, um objeto real é colocado a 30 cm de distância dele, como será a imagem produzida, então como vou fazer isso? Alternativa A, virtual, direita, maior do que objeto, B, real, inversa, maior do que objeto, C, real, inversa, maior do que objeto, D, virtual, direita, maior do que objeto, então nós temos que equacionar, por exemplo, o espelho coloco o 80 cm de raio, então o foco vai ser o que? A metade, então vai ser 40 cm, mas como ele colocou a 30 cm, ele está depois de quem? Do foco, está entre o foco e o vértice, então vai ser o que? Virtual, direita e maior do que objeto, certo? Que é justamente a alternativa A, o comentário aqui, aqui nós temos que saber que o raio do espelho vale 80 cm, então seu foco vale 40 cm, segundo a descrição, denunciado, se encontra 30 entre o foco e o espelho, que é virtual, direita, maior do que objeto, né? A questão aqui tem que ser tudo justificado, nada porque é A, porque é B, nós temos que justificar e ter nosso posicionamento, certo? Que a física também ensina a ter pensamento crítico, certo? A questão 15, o espelho convexo tem raio R igual a 10 cm e conjuga uma imagem virtual a 4 cm do seu vértice, então a imagem corresponde a um objeto, letra A, real situado a 4 cm do espelho, B, o real situado a 20 cm do espelho, C, real situado a 40 cm do espelho, D, virtual situado a 4 cm do espelho, letra E, virtual situado a 15 cm do espelho, Então, se nós temos o raio 10 cm, o foco vai estar o quê? 5, né? Então vai ser justamente, né, virtual a 4 cm do espelho, porque também vai estar entre o foco e o vértice, mas isso é bem parecido da questão anterior, tá? A questão 17, Sobre a formação de imagem no espelho, pode-se dizer que Um espelho côncavo pode formar uma imagem real a partir de uma imagem virtual obtida por outro espelho? Não. O que forma a imagem é justamente o objeto. 2. Um espelho convexo pode formar uma imagem virtual a partir de uma imagem real obtida por outro espelho? Também não. Falso. O que faz gerar uma imagem é justamente o objeto. Um espelho côncavo pode formar uma imagem virtual a partir de uma imagem virtual obtida por outro espelho? Também não. Se apenas a afirmativa 1 e 2 forem falsas, se apenas a afirmativa 2 e 3 forem falsas, se apenas a afirmativa 1 e 3 forem falsas, se todas forem verdadeiras, letra E, se todas forem falsas. Certo? Então nenhuma é falsa. Alternativa E. Certo? A questão 9. A miopia, hipermetropia e astigmatismo são os problemas de visão que mais atingem a população em geral. A correção desses problemas é feita com lentes que possuem uma dioptria, grau pró para cada indivíduo, de acordo com a gravidade de seu problema. Assinada a opção. Então, quem indica o tipo de lente necessário para correção da miopia, astigmatismo e hipermetropia, respectivamente? Então, vamos lá. A miopia, nós vimos que é leite, que é divergente, astigmatismo, cilíndrica e hipermetropia. Quando vocês forem fazer questão desse tipo e pedir, você vai fazer um círculo e vai escrever em cima, fazer outro círculo, escrever em cima, e vai fazer outro círculo aqui e vai escrever em cima. Então, vamos lá. Divergente, divergente, convergente? Não, porque astigmatismo tem que ser cilíndrica e convergente. Convergente, não, porque a miopia já é divergente, inclusive já invalida a questão. Cilíndrica, sim. Divergente, não. Divergente, divergente, convergente. A primeira e a terceira estão corretas e a segunda estão erradas. A letra D, divergente, cilíndrica e convergente. E S. Letra E, cilíndrica, divergente, biconvexa. Não, alternativa D. Alternativa D de dado. Miopia, lente, divergente, estigmatismo, cilíndrica, hipermetropia, convergente. Certo? A questão 15. Analise seguinte, afirma só isso, a respeito da reflexão total da luz. A reflexão total ocorre que o ângulo de incidência da luz é maior que o ângulo limite. Na passagem da região de maior para o menor índice de refração. Ou seja, de maior índice de refrigente para o meio menos refrigente. A reflexão total ocorre sempre que o ângulo de incidência da luz é maior que o ângulo limite. Na passagem da região de menor para o maior índice de refração. 2, o ângulo limite sempre é igual a 90 graus. 4, o núcleo de uma fibra ótica e região de maior índice de refração está correto e que se afirma em A, 1 e 3, B, 2, 3 e 4, C, 1, 2 e 4, D, 1 e 4, letra E, 1 e 2. Nesse caso aqui, já é a primeira assertiva. Então, a alternativa 1 e 4 estão corretas. Aqui é a alternativa de dar. A alternativa 1, essa daqui e a assertiva 4, essa daqui. E nós chegamos ao final da aula. Nós concluímos o capítulo com sucesso. Todos assim foram muito bem abordados. Fizemos esse de todos os tipos. E o foco aqui é que você una os cálculos com os conceitos. Beleza? Então, a lista de exercício vai ser baseada nessa aula e também com todo o decorrer do capítulo 5. Mas nada acima do que nós estudamos. Nada acima. Tudo dentro do contexto. Se vocês tiverem dificuldade, mandem mensagem para mim que certamente eu vou responder no mesmo dia. Inclusive, a data para entrega é para o dia 6 de agosto, na sexta-feira. E nós não vamos ter exercício para casa. Inclusive, vou até dar uma retirada. aqui porque nós fechamos o capítulo com todo o sucesso. Que coisa. Merece. Certo? Inclusive, aproveito, mando uma mensagem aqui, né? Para vocês, para nós aqui em tempo real, de um grande abraço. Beleza? Tá show? Estamos todos juntos. Tchau. 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 Tchau.